Esquece de uma vez A gente brigar E aí você vai deixar Não deixe eles aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Descanta minha raiva beijando a sua boca Durante o suspiro arranca a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva beijando a sua boca Durante o suspiro arranca a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez O mal que ele te fez Ficou lá no passado é coisa de reis Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí você vai deixar Não deixe eles aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Descanta minha raiva beijando a sua boca Durante o suspiro arranca a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva beijando a sua boca Durante o suspiro arranca a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou falar pra ele que a gente se ama Eu vou Veja minha boca que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pega suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Contato para a show é 079-9603-1056 Beijo a minha boca que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Eu já sei o que dizer Pega suas coisas pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que vou lhe dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Alô, calai, meu parceiro Essa é pra você Olha nós de novo aqui Depois de tanto tempo Quem diria Que eu te encontraria Tô sabendo que você Se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também que você tem Filhos com ele Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer Que seus filhos Diga a ele Que eu assumo Ou quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer Eu vou te fazer A mulher mais feliz do mundo Ou quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Tô sabendo que você Se separou Se separou E ele só te fez sofrer E até bateu em você Sei também Sei também que você Tem filhos com ele Mas ele nunca foi Mas se você me der uma chance Eu te juro Não vou te fazer sofrer E seus filhos Diga a ele Que eu assumo Quer casar comigo Aceita esse pedido Eu vou te fazer Eu vou te fazer A mulher mais feliz do mundo Ou quer casar comigo Por favor diz que sim Aceita logo esse pedido E vem pra mim Eu vou te fazer 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 Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã De mistério cedo Já arrudei as malas, faz de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, tudo em meu status Já tô namorando, antes de você me aceitar Vai te assumir pro Brasil Porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você está do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cedo Já arrumei as malas, há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, tudo em meu status Já tô namorando, antes de você me aceitar Vai te assumir pro Brasil Porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu te amo, eu nem sei mais Eu te amo, eu nem sei mais Tá vendo esse cara bem na sua frente É melhor dar valor Ele é um dos poucos Que quase não mente Ele quer ser pai E se der tempo, amor Formar um casal perfeito Cheio de defeito Com aliança no velo Sem medo de errar Imagina Se os nossos filhos tiver sua cara Tiver os meus olhos e o seu nariz Se a nossa filha ter o seu sorriso Ah, meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro Pega uma praia Dá um giro e ir para um outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Tenha certeza A gente vai ser feliz Tá vendo esse cara bem na sua frente É melhor dar valor Ele é um dos poucos Que quase não mente Ele quer ser pai E se der tempo, amor Formar um casal perfeito Com aliança no velo Sem medo de errar Imagina Se os nossos filhos tiver sua cara Tiver os meus olhos e o seu nariz Se a nossa filha ter o seu sorriso Ah, meu Deus Eu vou ser tão feliz Nas férias de janeiro Pega uma praia Dá um giro e ir para um outro país A gente vai pulando Qualquer coisa chata Tenha certeza A gente vai ser tão feliz Música 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 Ei, já tá ficando chato, né? Uma injeção de saco, pois tem Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando Se todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só No segundo passo a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer, esse é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave de fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E essa vai pra toda a galera apaixonada Que curte o José Mançã É, já tá ficando chato, né? Uma injeção de saco, pois tem Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando Se todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só No segundo passo a não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer, esse é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave de fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu tô perdido nesse olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as médias Vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver de tudo e um pouco mais E foi pra guerra e coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Nenhuma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho debaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que passa É questão de tempo eu sei que vai passar Eu tô perdido nesse olhar que cega Saiba a chama eu já perdi as médias Vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver de tudo e um pouco mais E foi pra guerra e coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Nenhuma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho debaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Alô já, se alô dai Alô já, se alô dai Eu já tinha tamado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na frites da lei seca Quando eu encostar e que eu descesse do carro O barfômetro acusou que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo bebado Aí me deu desespero O guardinha da frite vai libera eu Eu sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por algo em que já perdeu Mas pensando bem Você tem razão Lembrei que ela tem Habilitação Um pretexto pra eu entrar Obrigado por me parar Eu já tinha tamado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na frites da lei seca Mandou eu encostar e que eu descesse do carro O barfômetro acusou que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo bebado Aí me deu desespero O guardinha da frite vai libera eu Eu sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por algo em que já perdeu Mas pensando bem Você tem razão Lembrei que ela tem Habilitação Um pretexto pra eu entrar Obrigado por me parar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente saque na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Vem descontar a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar E tudo volta pro lugar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Música 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 Eu sei que estou parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Ela deve estar chegando aí Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Eu sei que estou parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Mas pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conta é pra gastar com algo Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, pra cá, alô, casero Segura aí, meu irmão Eu perdi você Não entendo por que Fez isso comigo Eu sempre te amei Eu sempre te falei Sem o seu amor não vivo Mas quando a gente faz amor Eu esqueço de tudo Parece que existe só nós dois no mundo Como eu posso te esquecer Se toda vez que eu te vejo Você desaparece É menos de um segundo Você me esquece Acho que vou enlouquecer Volta pra mim E essa é da minha autoria Pra galera gostar Eu perdi você Eu perdi você Não entendo por que Eu perdi você Fez isso comigo Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te falei Sem o seu amor Vou enlouquecer Vou enlouquecer Volta pra mim Eu sempre te amei E essa é da minha autoria Pra toda galera Que curte o José Man Santos No dia em que quiser voltar Não se preocupe Eu te receberei Se um dia você se lembrar Que na minha vida Eu sempre te amei Não se esqueça Não se esqueça Que agora eu estou Aqui tão sozinho Esperando você Minha vida Sem ser ao seu lado Eu já nem sei Mas eu quero viver Mas eu quero viver No dia em que você partiu Eu tinha esperanças De você voltar Mas com o tempo A esperança sumiu E agora só resta E agora só resta chorar Choro, choro, choro Choro sozinho Esperando você Se ainda você me amar Venha logo Venha logo Venha logo que eu quero te ter Ao meu lado No dia em que quiser voltar Não se preocupe Não se preocupe Eu te receberei Que na minha vida Eu sempre te amei Não se esqueça Que agora eu estou Aqui tão sozinho Esperando você Minha vida Sem ser ao seu lado Eu já nem sei Mas eu quero viver No dia em que você partiu Eu tinha esperanças De você voltar Mas com o tempo A esperança sumiu E agora só resta chorar Choro, choro, choro Choro sozinho Esperando você Se ainda você me amar Venha logo Que eu quero te ter Ao meu lado A rocha, a pele Contato para a show é 079-9603-5586 É só chamar Hoje vai ter barra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na praça Jete na água Trava louvão Pra mulherada passear O avião pousou Tá cheio de mulher Só comprei aqui Veja só como é que é Só parei a bebida Para a parra o dia inteiro Quando a galera chegou Pra balada do vaqueiro A parra começou Com banhador de pá As meninas tão dançando Em cima do minha jaguar O drão tá no ar Filmando o desmantelho Aqui em motel calanga A carne é feita de dinheiro Hoje vai ter barra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na praça Jete na água E o xandão Pra galerinha balançar O avião pousou Tá cheio de mulher Só comidei aqui Veja só como é que é Separei a bebida Para a parra o dia inteiro Quando o bonde chegou Pra balada do vaqueiro A parra começou Com banhador de pá As meninas tão dançando Em cima do minha jaguar O drão tá no ar Filmando o desmanteiro Aqui em motel calanga A carne é feita de dinheiro Hoje vai ter barra Meu paredão Como sou a tocar Já tem boi na praça Jete na água Leva um santo Pra galerinha balançar Hoje vai ter barra Na minha fazenda Meu paredão Como sou a tocar Já tem boi na praça Jete na água E o xandão Pra galerinha balançar Música O que temos pra hoje é saudade Qual de nós dois vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntos e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá brilho É noite, eu sozinho Minhas mãos tão calixando pra ligar Final 15, 04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mesmo assim eu te espero, espero, coração O que temos pra hoje é saudade Qual de nós dois vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntos e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá brilho É noite, eu sozinho Minhas mãos tão calixando pra ligar Dá 15, 04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mesmo assim eu te espero, espero, coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti